Então, depois que eu falei do binóculo, agora, viu Júlio, agora eu vou falar, fotografe, se você tiver uma câmera, você pode fotografar e deve fotografar, e não só fotografe, fotografe e poste nos locais certos, e qual que é um dos locais que eu mais indico que vocês postem a foto? No Ikeaves, gente, por quê? Bom, gente, porque o Ikeaves, ele é literalmente a plataforma brasileira que mais tem fotos de passarinhos brasileiros, ponto, mas não é só isso, gente, o que é muito massa nessa plataforma? É que tem muitas pessoas que trabalham lá, que elas ajudam os usuários a identificarem as aves, então se você fotografar um passarinho e postar lá no Ikeaves essa foto sem identificação, as pessoas que estão lá, elas vão olhar aquela foto e vão sugerir uma espécie, E isso é muito legal quando a gente tem uma foto, não é verdade? Consegue saber exatamente quem é aquele passarinho E quando a gente também está postando uma foto, a gente está compartilhando com toda a comunidade científica e a comunidade de observadores um registro, gente, não é simplesmente uma fotografia, é uma prova, é quase que um documento De que aquela espécie de passarinho estava frequentando aquele exato local, naquele exato momento, às vezes comendo aquele determinado alimento Tá, Melissa, e no que isso pode ajudar? Gente, em tudo Isso pode fazer com que os cientistas, eles tenham diagnósticos, por exemplo, assim, ah, aqui nessa área de Mata Atlântica está frequentando uma espécie que ela é mais típica de cerrado O que será que isso pode significar? Será que significa que a área foi muito desmatada? O que será que isso significa? Isso é um dado, é um dado que gera uma afirmação para um estudo, não é verdade? E esses estudos, gente, às vezes eles podem até chegar a proteger uma determinada área de um desmatamento, da construção, de um condomínio, que é muito comum de acontecer isso Às vezes, obras podem ser embargadas por conta do encontro de uma ave rara em um determinado local Porque, gente, se uma espécie é descoberta e ela é rara em um determinado local, não pode ser desmatada E aí a gente tem embasamento para poder proteger aquela área Então, gente, essas são algumas das importâncias que eu posso citar para vocês Mas tem muitas outras Por exemplo, às vezes uma foto que qualquer observador amador pode fazer Também pode direcionar qual que é a real área de ocorrência de uma espécie Porque, gente, a onitologia é muito dinâmica Então, a todo tempo, a gente pode pegar um livro e encontrar ali um desenho da área de ocorrência Que não bate com o que a gente vai encontrar no Ikeaves Porque lá no Ikeaves o que a gente tem são dados reais Que pessoas reais colheram num lugar real, num campo real, de passarinho real Então, a gente vai toda hora ajustando essa trajetória aí das aves ao longo do tempo Outra coisa muito legal é que a gente pode determinar que algumas espécies migram em determinadas épocas Poxa, por que nunca tem registro desse passarinho nessa região? Será que migra? Vamos estudar? Não é uma hipótese legal para se estudar? Outra coisa, descoberta de alimentos inusitados que algumas aves consomem Por exemplo, gente, não consegui fotografar naquele dia, não estava lá para isso, né? Mas, uma vez eu estava no McDonald's E tinha uma criança comendo, acho que era um, sei lá, um McBacon Porque caiu um pedaço de bacon no chão E aí foi lá um João de Barro e comeu o pedaço de bacon Aí a criança achou legal E ela ficou jogando todo o bacon do lanche dela para o João de Barro E não sei se sabiam que o João de Barro come bacon Então, eu também não sabia até eu ver E se alguém fotografa uma situação inusitada dessa É um dado interessante, não é verdade, gente? Então, nesses sentidos todos Que mora a importância de fotografar e de postar Não é só fotografar, não, gente E de postar Mas, qual que é o cuidado que as pessoas que, na verdade, só focam na fotografia E ignoram todas as outras coisas que eu disse antes O problema, gente, é que muitas vezes essas pessoas Elas não são fotógrafos E elas não conseguem uma foto de muita qualidade E aí, quando ela vai postar aquela foto dela Ela olha a foto dos outros e fala Ai, meu Deus, essa foto minha tá muito ruim Então, sabe o que eu vou fazer? Eu não vou nem postar essa porqueria, essa foto E, gente, não é só uma foto, é um registro É um registro que aquele passarinho estava naquele local, naquele momento Tá bom? Então, gente, vou dar uma recapitulada aqui Não façam só o jeito errado Não procurem só, só, só fotografar, tá? É claro que é um foco importante Mas isso, olha, gente, é uma dica principalmente pra quem tá iniciando, tá? Os momentos com os pássaros, eles devem ser priorizados Porque é um desafio contagiante É um passatempo maravilhoso Vocês vão desenvolver o foco de vocês, né? Também interagir com os passarinhos Os passarinhos vão passar a conhecer vocês Vocês vão perceber isso Então, é uma maneira muito legal de a gente passar o nosso tempo, né? E é uma alternativa às maneiras de gastar nosso tempo com o entretenimento que a gente tem hoje, né? A gente, de repente, muito repetitiva Essa questão muito aprisionadora, às vezes, até, né? Ficar só no celular, por exemplo Não é verdade? Vocês concordam comigo?